A nível do desporto, a seleção cabo-verdiana de handball sénior masculina venceu hoje a congênere de Marrocos por 31 a 22 e já está nas meias finais do Campeonato Africano das Nações que decorre no Egito. Este triunfo em jogo referente aos quartos da final qualificou o Cabo Verde diretamente para o Campeonato do Mundo a disputar-se no próximo ano na Croácia, Dinamarca e Noruega, segundo informou a agência cabo-verdiana de notícias.